Angola é um país de África que fala português e tem muitas boas relações com Brasil e Portugal. Mas o futebol angolano é muito pouco investido, muito pouco investigado e muito pouco assistido. Por isso tens aqui no card uma playlist para você assistir mais sobre o futebol em Angola. Mas a seleção angolana era uma seleção que há 20 anos atrás era super humilde. E desde a sua fundação até os dias de hoje, apenas estivemos uma vez numa Copa do Mundo, em 2006, na Alemanha. Hoje você vai conhecer a caminhada da seleção angolana para a Copa do Mundo de 2006. Um pouco de história para você. A caminhada da seleção angolana para a Copa do Mundo foi marcada por muitos momentos. E o primeiro momento começou com a eliminação do Chad. Para entrar no apuramento do Mundial em África, você tem que passar por um apuramento do apuramento. Ou seja, depois do apuramento em que todos jogam dois jogos, ida e volta. Depois as equipas entram numa fase de grupos para decidir quem vai ao Mundial. E neste apuramento para o apuramento, Angola enfrentou o Chad. No jogo entre Angola e Chad, Angola estava 70 lugares acima do Chad no ranking da FIFA. Mas na primeira mão, Angola perdeu 3x1 na casa do Chad para o Campeonato do Mundo. Mas com golos de Akua e Bruno Mauro, Angola venceu por 2x0 em Angola. E foi para a fase de grupos do apuramento para a Copa do Mundo. Num sufoco contra uma equipa que era uma das piores do continente. E Angola entrou na fase de grupos para o apuramento do Campeonato do Mundo. E o impossível era Angola passar por um grupo onde tinha Nigéria, uma das líderes africanas. Angola caiu num grupo em que tinha Nigéria, que era a 16ª seleção no ranking da FIFA em 2006. Argélia, Gabão, Ruanda e Zimbábue. E de todos do grupo, Angola estava na posição 85 no ranking da FIFA. E segundo as estatísticas daquela época, Angola ia ficar no quarto lugar do grupo. Ou seja, para a FIFA, Angola não faria a história que fez para o Mundial. E começou o apuramento no dia 5 de junho de 2004. Com o primeiro jogo, Angola-Argélia, 0x0 em Angola. E o segundo jogo, Angola-Nigéria, 1x0. Para a seleção angolana, por mais incrível que pareça, já tínhamos 4 pontos. Gabão-Angola, 2x2. Depois foi Angola-Ruanda, em que Angola venceu 1x0. Angola já tinha 4 jogos e 8 pontos. Angola estava a fazer uma campanha impressionante para ir ao Mundial de 2006. E depois, na quinta jornada, Angola venceu o Zimbábue por 1x0. Angola já tinha 3 vitórias e 2 empates. Quando chegou no sexto jogo, Angola perdeu contra o Zimbábue. No dia 27 de março de 2005, em que tudo no grupo começou a complicar, meus amigos. No dia 5 de junho, como você vê aí na tela, Angola voltou a ganhar a Argélia por 2x1 com golos de Flávio e Aquá. O jogo mais difícil da seleção para o apuramento foi em Cano, na Nigéria. Angola estava a perder por 1x0 e podia perder a liderança do grupo. Mas um golo de Figueiredo trouxe o empate e o empate permaneceu até ao final da partida. Este empate fez com que Angola e Nigéria ficassem empatados no topo do grupo. E Angola estava em primeiro pelo confronto direto. Angola venceu a primeira mão e empatou a segunda. Mas a Nigéria tinha mais golos marcados e menos sofridos. Mas pelo confronto direto, Angola estava apurada para o Mundial, a faltarem dois jogos. 4 de setembro de 2005. Angola vence o Gabão por 3x0 fácil, com direito de autogolo e tudo. Romperam a seleção da Aubameyang. O apuramento terminou na última jornada, em que Angola precisava de uma vitória ou um empate. E o apuramento terminou em Kigali, com este lance do Agua. Com o golo de Agua, Angola acabava de confirmar a presença no Mundial de 2006. Deixando a Nigéria fora do grupo das 32 melhores equipas de 2006, que estariam na Alemanha. Em África, apenas vão 5 seleções. E o primeiro lugar é o apurado. 12 golos marcados e 12 golos sofridos. A Nigéria tem um saldo de golos de 21. Mas o confronto direto levou a Angola no Mundial. 2006. Estamos na Alemanha. No apuramento, o melhor marcador foi o Agua, com 5 golos em 8 jogos. E o defesa da seleção, Yamba Acha, foi o único da seleção que jogou todos os jogos. Desde a primeira eliminatória contra o Chad, até o jogo em Kigali contra o Ruanda. E se você está a curtir muito dessa nostalgia, de saber o verdadeiro trajeto da seleção, mano, deixa já o teu like, se inscreve no canal e diz aí uma outra seleção para me falar o trajeto em um certo campeonato. 9 de dezembro de 2005. Sorteio em Lipsia. E Angola calha no grupo D, com Portugal, Irão e México. Angola até lá nunca tinha jogado contra Irão nem México. Mas já tinha jogado contra Portugal duas vezes, em que Portugal ganhou as duas. Em apenas jogos amigáveis. Um jogo saiu 6x0 e o outro 5x1. Angola, na sua seleção de 23 jogadores, levou 12 jogadores que jogavam fora do país. O décimo terceiro foi Aquá, que aceitou perder o seu contrato no Qatar para vir representar a seleção. Pois a equipa deles não deixava que o Aquá fizesse parte da Angola. Mas ele aceitou romper um contrato e vir contra a lei representar uma nação. 11 de junho de 2006. Primeiro jogo da história da seleção angolana no Mundial contra Portugal. Derrota por 1x0, mas a seleção ainda estava viva no grupo, obviamente. 16 de junho de 2006. Angola, México. 0x0. E ainda por cima a seleção não perdeu. O que causava ainda a esperança da seleção passar caso vencesse o Irão no último jogo, meus amigos. E 21 de junho de 2006. Angola estava a perder contra o Irão. Mas golo de Flávio, o único golo da história do Mundial para a seleção angolana. E um jogador que entrou do banco, marcou o golo e os angolanos celebravam como nunca. Apesar de ter ficado, o país todo celebrou porque foi um golo à frente das maiores seleções do mundo a observar. A seleção angolana não é como o Brasil. E se faltar numa Copa do Mundo, vão matar o jogador e Neymar vai morrer. A vida dele é... Pelo simples fato da seleção ter ido no Mundial, o país parou em 2006. Os jogadores foram abraçados pelo povo e muito parabenizados. Pois apesar da seleção ter ficado ainda por cima em terceiro no grupo, foi uma grande honra ter estado no Mundial, as melhores seleções do mundo, a ouvirem o hino da seleção angolana. Se você gostou dessa nostalgia, meu mano, é só você deixar o teu like e se inscrever no canal aqui embaixo para mais. Comenta qual a seleção que você quer que nós contemos a história. Se tu queres de um jogador ou algo do gênero, se inscreva no canal. Parceiros do canal na descrição. Passem aí na comunidade UAMU, que tem uma parceria pequena aqui com o canal. Se você quer fazer parte dessa camada de gamers, mano, entra na comunidade que eu estou lá e vários outros amigos e youtubers e parceiros para te fazer feliz nesse mundo dos jogos. Então, valeu, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal para mais. Muito obrigado pelo vosso apoio. Esta é a seleção angolana do Mundial de 2006. Então, valeu, até o próximo vídeo e fui! Quinta-feira nos vemos.